Segurança é preso, suspeito de matar um jovem com uma barra de ferro. Maldade. Olha ele sendo preso aí, ó. E ainda tentou resistir à prisão. Ele é o brabão. Ele é o brabão. Tem várias passagens. Várias. E mesmo assim estava trabalhando ali como segurança. Estava trabalhando como segurança. O crime aconteceu no dia 11 de maio, na porta de uma boate na região sudoeste da capital. Esse rapaz, infelizmente, morreu. Mas o crime não vai ficar impune. Reportagem agora na tela do Cidade Alerta. Foi pra rodar. Esta família nunca mais foi a mesma depois da tragédia. Destruída, né? A família toda. Porque ele era um menino querido. Não só por nós dois, pai e mãe, mas por toda a família, né? E a filha dele fica perguntando. O papai não vai voltar não, vovó? E isso deixa a gente mais triste, sabe? Marcos Antônio Santos Xavier era um jovem trabalhador. A vida dele foi tirada por José Henrique Ribeiro da Cunha. Um indivíduo com passagens por crimes como lesão corporal, ameaça, dano qualificado, injúria, agressão contra familiares e descumprimento de medida protetiva. E mesmo assim, atuava como segurança nesta casa de pedras. O crime aconteceu aqui, próximo à Avenida Central. Estamos no setor Garavelo P. Aqui é Goiânia, região sudoeste da capital. O G040 está logo ali. O Marcos, então com 22 anos, naquele dia 11 de maio, era ali de sexta para sábado, né? Então do dia 10 para o dia 11 de maio deste ano. Véspera, inclusive, do dia das mães. O Marcos, então com 22 anos, ele, que era morador toda a vida lá do Madre Germana, ele estava uns dias aqui porque tinha pegado um serviço com outros rapazes. Eles estavam trabalhando com a questão da reciclagem. E aí eles estavam numa república lá, e aí para não ficar sozinho, já que os outros rapazes iriam aqui para esse forró, que fica aqui na Avenida Central, o Marcos também resolveu vir. Só que ele, como não tinha o costume de ir em forró, essa coisa, tudo e tal, ele não veio preparado. Ele não veio com um documento de identidade. Quando foi exigido o documento de identidade dele aqui, ele estava sem. Aí falou, ó, você não pode entrar. E aí ele não entrou. Ele teria ficado aqui, ó, na rua. Só que aí passou-se um tempo, não sabe o que aconteceu. Esse segurança que colocou ele para fora, tal de José Henrique, um homem cheio de problema, cheio de crimes, um homem violento. Dá para se perceber, talvez, até que um psicopata, que não deveria estar nem no convívio social, mas está trabalhando aí como segurança particular em porta de festa, em porta de boate, em porta de bar, lidando com seres humanos, ele teria implicado com o rapaz estar aqui, ó, na rua. E uma dessas testemunhas foi um amigo da vítima que estava com ele no momento em que tudo aconteceu. Esse amigo relatou todo o ocorrido, toda a dinâmica do fato. Ele relatou que a vítima foi com ele até a boate, eles queriam se divertir naquela noite, a vítima tinha 22 anos apenas, só que a vítima esqueceu a sua carteira de identidade. O segurança barrou a entrada dele, por não estar com o documento de identidade, e até aí tudo bem. Só que a vítima decidiu ficar na frente da boate, aguardando ali alguma coisa, vendo a movimentação. E o segurança mandou que a vítima saísse de frente da boate. A vítima disse que não sairia, porque era um local público, com toda razão, era de fato um local público. O segurança, então, ele não aceitou ser contrariado, foi dentro da boate, pegou uma barra de ferro e desferiu um golpe na cabeça da vítima, com a violência tamanha que a vítima ficou 28 dias em coma e depois veio a falecer. Ele sofre aquele golpe com aquela força toda, o pessoal que estava aqui, inclusive um colega dele, vem, o atende aqui, atravessa a rua com ele, ele ainda dá alguns passos e aí cai. Quando ele cai no chão, o colega dele veio aqui e a única pessoa, a que tinha esse acesso aqui do estabelecimento, o gerente não estava aqui, o dono não estava aqui, a única pessoa que estava aqui é esse indivíduo criminoso que estava aqui na porta, ele pede, ó, por favor, liga, pede socorro. Sabe o que que ele disse, de acordo com a testemunha, inclusive está relatado no inquérito policial? O homem que foi preso, ele disse, ó, que nada de socorro pra esse cara aí não. E se você falar mais alguma coisa aqui agora, quem vai levar a próxima pancada com a barra de ferro na cabeça vai ser você. O amigo dele, o colega, pede várias pessoas até que alguém, passando aqui pela rua, chama o socorro, mas inclusive eles relatam que nesse porto, a caravela UB, porta de forró, o socorro devia demorado ali cerca de quase duas horas pra chegar. O Marcos, depois de ter levado essa pancada muito forte, essa então tentativa de assassinato por parte do José Henrique, esse despreparado que estava aqui, esse indivíduo totalmente tomado ali pela violência, ele, depois disso tudo, o socorro chega, ele é levado para o EAPA, o Hospital Estadual de Aparecida, do outro lado. No sábado, ele é transferido para o UGOL, Hospital de Urgências Governador Otávio Laje, na região noroeste da capital. E ali daquele, no domingo, no outro dia, Dia das Mães, sai a vaga de UTI definitiva pra ele, ele estava numa semi-UTI. E ali daquele dia, do dia 12 de maio, até o dia 8 de junho, 28 dias, ele permaneceu internado, na UTI, em coma, e aí, no dia 8 de junho, infelizmente, ele perde a batalha e acaba morrendo. Só queria meu filho de volta aqui, junto com nós. Ele era um menino muito amoroso, ele era um filho muito amoroso. E a gente quer realmente que a justiça seja feita, né? Ele foi preso por policiais da Delegacia de Homicídios, quando estava em casa, no bairro Goiá, e tentou resistir à prisão. É um indivíduo extremamente agressivo, quando a polícia civil, os policiais aqui da Delegacia de Homicídios, nós fomos cumprir o mandato de prisão, ele reagiu à prisão, partiu pra cima da equipe, tivemos que usar a força física, pra contê-lo, pra algemá-lo. Ele foi conduzido aqui até a Delegacia de Homicídios, pra ser colocado à disposição do Poder Judiciário. E, além disso, ele já respondeu por vários crimes envolvendo atos de agressividade. A polícia civil acredita que ele possa ter cometido mais crimes do tipo. E se houver uma nova notícia de atos de agressividade desse indivíduo, ou outra pessoa que presenciou a morte da vítima, Marcos Antônio, em maio deste ano, que traga a notícia para a Delegacia de Homicídios, quanto mais provas desse crime, melhor, pra que a justiça possa ser feita ao caso. A família quer justiça. Hoje ele foi preso, mas continua preso, não soltar ele. Que a justiça seja feita pra que esses casos não venham a se repetir com outros, né, com outros da idade dele, com outros jovens.